E quando nós temos essa intimidade com Deus Nós entendemos que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será plantada como árvore plantada Junto aos tipeiros de águas Que dão seu fruto na estação própria E tudo o que fizer prosperará Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta como escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela pensa de manhã até o sol É como árvore plantada com riqueiros por perto Suas folhas não caem E tudo o que fizer vai dar certo Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus Eu vou achar descanso nos caminhos seus Eu vou me assentar em sua mesa e comer Até me matar de sua glória Prazer Prazer Eu quero ter na lei que Deus me dá Pensar nela de dia até que o sol se vá Eu sou como uma árvore plantada Junto a riqueiros de águas Então declare Então declare Em tudo o que eu fizer nessa vida Verei prosperar Eu verei sim Aleluia Tem aventura do aquele que não anda segundo o conselho dos reis E nem se detém Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta como escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela pensa de manhã até o sol se for É como árvore plantada com riqueiros por perto Suas folhas não caem E tudo o que fizer vai dar certo Eu vou buscar conselhos Eu vou buscar conselhos Descanso nos caminhos seus Eu vou me assentar em sua mesa e comer Até me matar de sua glória Prazer Eu quero ter na lei que Deus me dá Pensar nela de dia até que o sol se vá Eu sou como uma árvore plantada Junto a ribeiros de água E tudo que eu fizer nessa vida Deve prosperar Essa palavra é pra você também Declare bem-aventurado do Senhor Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus Eu vou achar descanso nos caminhos Teus Eu vou me assentar em Sua mesa e comer Até me faltar de Sua glória Prazer que eu quero ter Além que Deus me dá Pensar em ela de Ti Até que o sol se vai Eu sou como uma árvore plantada Junto a ribeiros de água E tudo que eu fizer nessa vida Deve prosperar É pra você É pra você essa palavra hoje Declare com medo E tudo que eu fizer nessa vida Deve prosperar Verei sim, eu sei Verei prosperar Eu declaro Verei prosperar Oh, aleluia Como é bom estar no meio de tantos adoradores Repita comigo assim, querido Vou glorificar sorrindo Vou glorificar cantando Vejo a mão de Deus agindo Mesmo quando estou chorando Eu vou chorando Echno